Final de semana prolongado aconteceu em praticamente todo o Brasil e todo o mundo, inclusive também aqui no município de Alenquer. Algumas pessoas se exacerbaram, tomaram todas nesse final de semana prolongado aqui, inclusive algumas sofreram acidentes de moto e algumas inclusive também no interior do município de Alenquer. Desta vez, a vítima fatal desse acidente foi o senhor José Pereira de Oliveira, o Zeca Gripina, como era conhecido, que aparentava ter em média 50 anos de idade. Ele morava ali na região do Rio Curuá, entre a comunidade Currutela e a comunidade Bela Vista e segundo informações repassadas à nossa equipe de reportagens, ele estava conduzindo uma motocicleta, atravessou a ponte sobre o Rio Curuá e não viu um caminhão que estava estacionado ali naquela região. O senhor Zeca colidiu-se com o caminhão, teve traumatismo craniano, foi socorrido imediatamente, trazido até o Hospital Santo Antônio, passou por cirurgias e iria ser transferido no último dia 26 ao município de Santarém, mas não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. Não foi repassado, se o senhor Zeca estava em efeito de álcool, não foi repassado à nossa equipe de reportagens, mas ele veio a falecer. Segundo informações também repassadas aí no Hospital Santo Antônio, fora isso, foi bastante tranquilo ali no plantão dos médicos do Hospital Santo Antônio. Mas, segundo informações, houve algumas pessoas aí que chegaram no Hospital Santo Antônio, vítimas de acidente de moto, mas só com apenas algumas escoriações. Mas, fora isso, plantão, nesse final de semana, bastante tranquilo, a movimentação tanto na área policial quanto também na área do Hospital Santo Antônio, muito tranquilo nesse feriado prolongado de Natal aqui em Alenquer.